Engate fixo homologado, instalado nesse Honda Fit PCD, o engate da fabricante Atos, e que segue todas as normas dos órgãos fiscalizadores, como Inmetro e Contran. Um acessório para você que procura uma proteção extra para o seu para-choque, mas que também te traz possibilidade de tração de até 400 kg. Então, um produto totalmente funcional. Auto 330 acessórios, tudo para o seu Honda Fit, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo.